Você quer montar teu negócio online? Você tem que parar de achar que a única forma é ser afiliado de um infoproduto na Hotmart. Mas Fabrício, o que pode ser melhor do que ser um afiliado? Ser dono do próprio produto, com certeza, tem uma rede de afiliados vendendo pra você. E o que poderia ainda ser melhor do que ser dono do próprio produto? Imagina se você tivesse a sociedade, uma parte de uma das maiores empresas de marketing digital que atuam no mercado mundial hoje e você tivesse 50% de comissão sobre todas as vendas que você fizesse e lucrando assim dentro da sua casa. E você ainda pode ter uma legião de afiliados trabalhando pra você pra vender esse produto, que é um serviço que você vai disponibilizar e tem alta demanda, que é uma plataforma de marketing digital, onde se faz blog, site, e-mail marketing, tudo o que você precisa pra ter um negócio online hoje dentro da internet. Senhoras e senhores, meu nome é Fabrício Juni, eu sou embaixador da Builderall no Brasil e eu vim fazer um convite porque agora a gente tá com vagas pra novos embaixadores e você pode ter o seu próprio negócio e aqui nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a diferença de ser um embaixador e de ser um afiliado. A primeira coisa é você entender o que é Builderall. Builderall é uma das maiores plataformas de marketing digital que atuam no mercado mundial hoje e ela é extremamente importante, não tem como viver, sobreviver, existir na internet sem que você tenha as ferramentas que a Builderall oferece para todos os clientes, seja um infoprodutor, um afiliado, um dono de comércio local, não importa qual seja o seu negócio, pra você existir na internet você precisa de ferramentas como as que a gente oferece. Logo, isso traz pra uma grande demanda porque depois de tudo que aconteceu com essa pandemia e tudo que aconteceu recentemente, todas as empresas estão migrando pra internet e as empresas que já estavam prontas chegaram a dobrar e algumas até triplicar o seu valor de mercado, por exemplo, como aconteceu com o Mercado Livre, a Amazon e várias outras empresas. E essas empresas vendem online e a Builderall, ela te dá toda a estrutura pra você colocar o seu negócio online. Não importa se você é um infoprodutor, se é um afiliado, se você tem um comércio local ou faz tráfego, não importa, se você tem alguma coisa na internet, você precisa de ter site, ter blog, você precisa de ter uma lista de e-mail, não tem pra onde correr, você precisa, então a demanda é muito grande. Senhoras e senhores, vale a pena assinar o canal aqui, e pra quem assistiu esse vídeo até o final, eu vou ajudar a tomar uma decisão de como ser um afiliado da Builderall e vender pro mundo inteiro porque a Builderall tá presente em mais de 100 países, ou entrar como embaixador da Builderall no Brasil, que é um negócio muito lucrativo que você pode ter online. E eu vou deixar meu WhatsApp pra vocês tirarem qualquer dúvida que venha a ter e a gente vai conversando. Mas assista esse vídeo até o final, porque também vai ter o link pra se tornar embaixador, caso as vagas tenham se esgotado, eu vou remover o link. Então vai ter o link de embaixador, caso ainda tenha vaga, o link de R$1 pra você começar como usuário, e o link pra você se tornar afiliado da Builderall através do Funil Club. Então fica atento às informações que eu vou passar aqui, que é tudo que você precisa saber pra tomar uma decisão certa e começar o seu negócio online. E esse tipo de informação, vale você deixar o seu like, assinar o canal pra você receber muito mais conteúdo como esses que vai te ajudar a ter o seu próprio negócio online. E você pode montar o seu negócio online sendo um embaixador Builderall ou até mesmo trabalhar como afiliado. E o embaixador hoje, ele ganha 70% de comissão na primeira mensalidade e 50% na recorrência. E o afiliado, ele ganha hoje 70% de comissão na primeira mensalidade e 25% de comissão na recorrência. Ele ganha a metade do que ganha o embaixador. Mas mesmo assim, ainda é um grande negócio, porque os nossos serviços são serviços de assinatura. Então todo mês o cliente paga e você recebe a sua comissão. E no final do ano você tem um leque de vários clientes aumentando assim o seu salário. Então como você ganha recorrência, cada cliente novo que você traz, você ganha, aumenta a sua porcentagem, o seu salário no final do mês. E como embaixador, você vai ser embaixador da marca no Brasil. Você vai representar a Builderall no Brasil. Dessa forma você pode trabalhar com estratégias diferentes como trazer novos afiliados e ajudar com que os seus afiliados vendam o seu produto. Dá todo o suporte para que eles precisem, para que você consiga fazer as vendas deles crescerem. Assim eles ficam cada vez mais motivados em vender mais e você como embaixador fica cada vez melhor na arte de treinar a sua equipe para que elas façam mais vendas. Se você tiver mais dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Você pode entrar em contato que a gente vai conversando e eu tiro todas as suas dúvidas ali. E dentro da Builderall hoje tem vários treinamentos. Se você fosse comprar hoje os treinamentos que são oferecidos pela Builderall, como fazer anúncio, como trabalhar com a plataforma, como fazer marketing, eu vou mostrar aqui na tela do computador. A gente entrando aqui no painel de controle, você pode ver aqui em menu, aqui do lado, onde clareou, você vai ter treinamentos. E a gente tem vários treinamentos. Tem um Masterclass com o Eric Salgado, que é o nosso CEO. Você vai ter aqui um overview da plataforma para você aprender a trabalhar com todas as ferramentas da plataforma, caso você queira. Curso de marketing digital para lançamento. Curso de marketing digital para multinível. Curso de marketing digital para prestadores de serviço. Marketing digital para cursos de infoprodutos. Você vai ter marketing digital para negócio local. Você pode trabalhar com comércio local e ter o seu próprio negócio. O e-mail marketing com o Mail Emboss, que é um curso de como mandar e-mails, vai te ensinar tudo o que você precisa. Treinamento prático das ferramentas para você usar a Builderall. Você vai ter um treinamento de afiliado rápido. Você vai ter um passo a passo de como começar. Você não vai ficar perdido. Você vai poder contar comigo. Vai ter o chat. Você vai ter também a comunidade, onde está todo mundo que é afiliado da Builderall. Tem uma comunidade no Facebook e todo mundo se ajuda lá. E tem um curso de tráfego pago para Facebook. E um curso de internet marketing com o próprio Eric Salgado. E além de uma mentoria que você pode usar com o Funil Club ou qualquer outra ferramenta que você queira aprender aqui dentro da Builderall. Hoje, dentro da plataforma, a gente tem mais de 40 ferramentas como criador de site, como criador de blog, e-mail marketing, CRM, e-mail personalizado. Você não vai precisar contratar nenhuma outra ferramenta. A coisa mais difícil que tem, que eu não conheço ninguém, depois que entra para a Builderall, você não precisa contratar mais nada. Você tem todas as soluções aqui dentro da plataforma. Construtor de funis, agência de websites, você pode ter a sua própria agência e ter o seu próprio cliente. O cliente paga diretamente para você. Você não está trabalhando como afiliado, você está prestando o serviço para ele. Ele paga diretamente para você e você só paga o host. Assim, você pode ter o seu leque de clientes trabalhando com agência de websites. O Messenger de chatbot, que é igual ao ManyChat, trabalha muito bem para você criar a sua lista lá no Facebook, no Messenger do Facebook. O e-learning, que é uma escola online. Você pode ter um app de agendamento para ajudar você a gerenciar as suas redes sociais, como Telegram e outras. Criador de revista, mocap, chat builder, ferramenta de CEO para ajudar você a ranquear no Google. Webinar, agendamento de posts nas redes sociais e comércio, que é a loja virtual. Criador de nuggets, um lugar que você pode cortar ali os seus vídeos para criar os seus nuggets. Instagram, autoresponder. Criador de funis de vídeo, você pode ter vídeo, são 40 ferramentas. Você pode entrar no site e ver ferramenta por ferramenta, inclusive ter integração com o WordPress, caso você já tenha a sua estrutura ou o teu cliente tenha a estrutura no WordPress. É um serviço de alta demanda que você consegue vender com facilidade e eu vou te mostrar agora quanto que você pode ganhar como embaixador da marca. Eu vou te mostrar uma calculadora de ganhos onde você pode ver como que vai ser a sua vida financeiramente daqui a um ano trabalhando com a Builderall. Então vamos direto para a tela do computador. Essa é uma calculadora que vai mostrar os seus ganhos na recorrência. No primeiro mês você ganha mais. Se você fizer uma venda, você não vai ganhar esses R$66,78. Você vai ganhar R$85,00 mais ou menos já com o desconto dos impostos. Então você no primeiro mês ganha R$85,00 de comissão fazendo uma venda em todos os meses. Enquanto o seu cliente ficar dentro da Builderall, você vai ganhar R$66,78. E uma vez que a pessoa entra e conhece a Builderall, é muito difícil ela sair. Pelo tamanho da praticidade, por ela não precisar contratar mais nenhum serviço em lugar nenhum. Tudo que ela precisar, ela vai ter lá. Se ela precisar de um webinar, ela tem. Se ela precisa de leads ilimitados, ela tem. Tudo que ela precisa, ela vai encontrar lá. E uma vez que ela tem a estrutura dela, ela não vai tirar essa estrutura de um lugar para levar para outro que vai ficar ainda mais caro e ela vai ter que começar tudo do zero. Então é um produto de recorrência muito alta. O cliente que entra, ele fica. E enquanto ele estiver pagante na plataforma, enquanto você tem a sua conta ativa, você vai receber a sua mensalidade todo mês. Então vamos simular aqui que você trabalhe um ano. Em um ano você tem cinquenta e poucas semanas. Vamos arredondar para cinquenta semanas. Você vai ter um salário mensal de R$3.339. E olha que legal. Você pode trazer um afiliado para trabalhar junto com você. E um afiliado não precisa ser um afiliado. Só trabalha com um infoproduto. Pode ser, por exemplo, um negócio que já existe. Você pode vender, por exemplo, por uma gráfica. Uma gráfica já trabalha com panfleto, trabalha com cartão de visita, trabalha com banner. Ela já faz propaganda para o comércio local. Nada faz mais sentido do que uma gráfica começar a vender propaganda pela internet, através de um website. E uma gráfica só que você trouxer como afiliado, ela pode trazer um número enorme de clientes. Então vamos imaginar aqui que você vai trazer um afiliado por mês. No final do ano você tem doze afiliados. E esses doze afiliados, eles não conseguem vender uma conta por semana igual você. Eles vendem a metade. Eles vendem 25 contas. Você vai ter um salário mensal de R$12.444. Isso é o ganho mensal que você pode vir a ter sendo embaixador da Builderall no Brasil. A informação como essa, vale a pena você assinar o canal, deixar um comentário que eu vou tirar qualquer dúvida sua. E lembrando que meu WhatsApp está aqui na descrição. Mas agora eu vou te mostrar exatamente qual seria o seu ganho trabalhando com um afiliado. Agora eu estou te mostrando aqui a possibilidade de ganho como prêmio. Você vai fazer exatamente as mesmas vendas. 50 vendas durante o ano. O ano tem um pouco mais de 50 semanas. E cada mês você vai trazer exatamente a mesma quantidade. Você vai trazer 12 novos afiliados que vai trabalhar para você. Você como afiliado da Builderall, você pode convidar novos afiliados. E esses afiliados vão fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez ali atrás. Que é 25 vendas. É metade de tudo que você vendeu. Você ganha um pouco menos. Você ganha R$10.622,50. Aí você vai falar para mim assim, Fabrício, um embaixador e um afiliado ganham quase exatamente a mesma coisa. Vale a pena ser um embaixador? Vale. Porque um embaixador tem ganhos infinitos. Eu vou mostrar ali na calculadora como um afiliado a mais vai fazer total diferença. E você vai ser dono da sua rede de afiliados. Enquanto um afiliado, não. Um afiliado, ele ganha... Na verdade, a Builderall consegue pagar até 50% de comissões. Vamos falar assim para você entender. Ela divide 25% para você e 25% para o seu afiliado para que você ajude ele a vender. Assim, a Builderall vai ter duas pessoas empenhadas em vender os produtos com uma comissão muito boa que é de 25%. No caso do embaixador, o embaixador ganha sozinho os 50%. E você pode me perguntar também o que eu te indicaria. Se você não tem audiência, está começando agora, não tem para quem vender e vai começar a criar uma audiência, começar a fazer anúncios e começar a montar o seu negócio online, eu te indicaria começar com a conta de afiliado. Ela é uma conta que vai te dar uma comissão um pouco menor, mas ela vai te montar um negócio muito estável e daqui a um ano, talvez, não é direto que tem vagas para embaixador da Builderall no Brasil, é uma vez no ano, às vezes até mais, mas vai ter outra oportunidade no futuro, talvez em 2022. E lá você já vai ter um leque de clientes e vai valer muito a pena você entrar como embaixador. Então, eu altamente te indico começar agora como um afiliado, caso você não seja afiliado da Builderall, você ainda não tenha seus clientes, ou você vai começar no mercado totalmente cru, você ainda vai aprender, começar a fazer os cursos. E a gente chega para o ponto onde, lógico, que se você vai montar um negócio que é tão rentável, muito mais rentável do que você ter, por exemplo, alugar um comércio na sua cidade, um ponto comercial e começar a pagar aluguel, contratar funcionário, comprar mercadoria, abrir uma loja, você vai gastar muito dinheiro. A gente está falando aí, para cima de R$80 mil, brincando para você montar uma lojinha hoje. E o seu investimento para ter um negócio online, ele é infinitamente inferior a isso. Agora, eu vou te mostrar exatamente como que é o investimento, o que você precisa de investir da parte financeira. Então, tanto para ser embaixador, quanto para ser afiliado, você precisa ser assinante do Funil Club. O Funil Club, hoje, é um clube de funil, um funil de venda, que tem mais de 400 funis prontos. Eu vou te mostrar aqui na tela. São mais de 400 funis prontos. Tem para negócio local, infoproduto, você tem para marketing de rede, lançamentos, para qualquer tipo de lançamento que você venha fazer. E tem para nichos, como, por exemplo, banho e tosa, você tem para academia ou professores de yoga, academia, salão de beleza, tratamentos faciais, limpeza de pele, corretores de imóveis, escola de arte. Eu vou rodar aqui para você ver que tem uma infinidade de, até para limpeza de piscina, olha que legal, imóveis planejados. E eu vou abrir um aqui para você ver que ele é bem legalzinho. Você abre, que é já a página de captura para você capturar a lead e você vai dar isso para o negócio local para que ele capture lead e venha ser o seu cliente aqui dentro da Builderall. Olha, atenção pintor, já está com pouco serviço. Ele pode clicar aqui e baixar o próprio funil dele, que vai vir com esse layout e já vem totalmente configurado com a lista de e-mail, tudo que ele precisa dentro da Builderall. Então ele vai ter que fazer muito pouco ali para instalar. Clicar no link, já vai abaixar e aparecer na conta dele. E para você ser um embaixador Builderall, como eu sou, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo aqui na descrição, tem meu WhatsApp, você vai poder entrar em contato comigo. Você vai precisar de ter o Funil Club, mais a mensalidade de um embaixador. Eu vou te mostrar aqui como que funciona. Para ser um embaixador da Builderall, você vai ter exatamente os mesmos mil reais de adesão do Funil Club e você vai pagar uma mensalidade de 300 reais, que é a sua mensalidade de embaixador para arcar com hostings, pagar a plataforma, pagar as ferramentas que vão ser disponibilizadas para você. E você tem o dobro de comissão. E para você ser um afiliado, você também precisa ser um assinante do Funil Club. E você assina o Funil Club por mil reais no primeiro mês e paga a mensalidade de 149,90 reais todo mês. E você vai ter todas as ferramentas disponíveis ali para você. As ferramentas da Builderall vêm com leads ilimitados. Você não precisa pagar, não aumenta o plano depois que você começa a passar de 5 mil, 10 mil, 30 mil leads. Tanto para ser embaixador como afiliado, você precisa ser assinante do Funil Club, que vem com tudo que você precisa para trabalhar com negócio local, ou seja lançamento, infoproduto, qualquer coisa que você queira trabalhar. E a assinatura do Funil Club, ele custa mil reais de adesão, que é a primeira mensalidade, e na recorrência ele vai custar 149,90 reais. A assinatura para o usuário da Builderall, ele custa 149,90. É desse valor que você vai ganhar a sua comissão. E a conta Funil Club, ela tem tudo que a conta prêmio tem, mas o clube do Funil com mais de 400 funis para você trabalhar, começar a trabalhar hoje mesmo você entrando. E é exatamente por isso que eu falei, que se você está começando agora, não tem uma audiência, não tem para quem vender, faz muito mais sentido você começar como um afiliado comum, e depois na próxima oportunidade, que vai demorar, mas vai ter uma próxima oportunidade no futuro, a gente só não sabe quando, provavelmente em 2021 não aconteça novamente, mas em 2022 deve acontecer talvez no começo do ano, mais ou menos nessa época. E tudo isso que eu acabei de esplanar te leva a uma decisão. Decisão. Você precisa tomar a decisão de ter um negócio online ou trabalhar em qualquer trabalho físico, que não tem nada de errado com isso. Às vezes trabalhar em casa, no conforto da tua casa, ganhando bem, não seja para você. Mas se você quer trabalhar um trabalho físico, você pode trabalhar no seu trabalho físico normalmente, e começar isso nos finais de semana, trabalhando à noite, porque ele é muito maleável com o horário. O importante é você entender que você vai precisar trabalhar. Isso é um erro comum que muitas pessoas acham, que é só mandar um link que as pessoas compram. Não. Você vai estudar, vai estudar estratégias de vendas, vai aprender sobre marketing digital e vai ter que trabalhar. Você trabalhando facilmente, depois de um ano ali, você está com um salário em torno de 5 mil reais, que para nível de Brasil hoje é um salário muito bom, dependendo de onde você mora. E se você continua trabalhando e investindo, esses 5 mil com um ano depois, ele vira 10, vira 15, e você pode realmente ter um salário muito legal trabalhando como afiliado. E vai ter os links aqui embaixo para você tomar uma decisão, entrar ou como afiliado ou como embaixador. Caso se esgote as vagas de embaixador e encerre por esse ano, eu vou remover o link de embaixador. Vai ficar só o link de afiliado. E se você está com alguma dúvida de ser embaixador ou ser afiliado, aqui embaixo está meu WhatsApp e você pode entrar em contato comigo que a gente vai conversando. A oportunidade foi lançada, você toma a sua decisão, me chama no WhatsApp. Senhoras e senhores, espero ter te ajudado muito a entender a diferença entre um e o outro. Por hoje era só. Obrigado e tchau, tchau.